Como é que é pessoal? Chegou o 8 Negatives and we're back in these internet streets. Como vocês já sabem, as you already know, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova reaction e hoje eu trago aqui para vocês, man-like, Kian aqui com a música Trader featuring Derek. Ok pessoal, a última vez que eu trouxe Kian aqui no canal foi na música dele, com o pessoal do grupo dele, creio eu, foi na música dele, Trap de Maloca. Deixa aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction depois de verem esta reaction. Como é óbvio pessoal, para quem ainda não viu, foi a última vez que nós trouxemos Kian aqui no canal, logo no início do mês e eu reparei que ele lançou aqui esta track em relação ao dia que eu estou a fazer esta reaction a 8 dias atrás com o man-like Derek e não tinha como eu não trazer esta aqui no canal, não é pessoal? E sem mais demoras, let's flip and go. Let's get it. Mano, buscar meu dinheiro ali na Estrela Bet, na Estrela Cash. Ok. Costa aí, parceiro, vamos ali comigo. Yeah. Não, 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 este beat, este beat com o Derek aqui também, yeah. Sim. Bom grip, né, Mauer? Sim. Ok. Hum. Mano, solta o mano. Mano. Sim. Sim. Ah! Ah! Kata comigo, só porque eu sou rico, já faz uma conta nego empilo. Eu não tô quebrada. Eu sei que seus manos vive de auxílio. Eles vive de auxílio. Não seção de isto, não queima um quilo, jimmy nice yeah Oh, estes shots estão muito nice, hein? Continua, ok. Ok, vai continuar para o quê, pessoal? Será que vamos ter aqui... Ok, isto... Ah, agora deixou-me curioso, mano. Qual é a track que nós vamos ter a seguir, né? Qual é que será o storytelling, entre aspas, mano. Storytelling fácil eu seguir, como é óbvio. Mas estes shots aqui dentro da casa, dos manos tipo que roubaram o Kian... Man, curti muito destes shots, mano. Os ângulos, wide-angle, mas super close. Super perto, mano. As cores, a dinâmica. Curti muito destes shots, mano. E eu vali certos shots que até parecem uma vibe, tipo mesmo, vibe movie, mano. Curti muito destes shots. Quem é que... Foi aqui o director? Direção Lucas Zetter. Lucas Zetter, grande abraço aí. Grande shout-out para o Lucas Zetter, man. Eu fiz a sua cena. E estes shots aqui, mano. Oh. E quem esteve na cor também, porque eu curti muito da cor. Direção fotografia, Guilherme Cardoso. Edição Guilherme Cardoso e Lucas Zetter. Cor, Guilherme Cardoso e Lucas Zetter. Portanto, shout-out aí para o Lucas Zetter e Guilherme Cardoso, que foram os direct... Foi o director e o diretor de fotografia e tiveram também na edição e nas cores. Ok, pessoal? Esta aqui vai direitinha para a minha playlist, do dia-a-dia e para a playlist Late Night Drives. Link na descrição, pessoal. Em termos de... Imagina, em termos de nível de música, eu acho que esta é aquela track que o Kian e o Derek fazem tipo com os olhos fechados. Ok, pessoal? Não houve aqui nada de especial, digamos assim, que eu fiquei tipo... BAM! Ok? Mas... Porquê? Porque dentro do nível deles, eles fazem isto com os olhos fechados, pessoal. Este é o tipo de track que eles fazem com os olhos fechados, ok? Mas eu curti muito do beat, man. Curti muito da vibe do Kian. Curti muito da vibe do Derek nesta track, man. Os visuals também estão nice para dar ali aquele match com a música. E por essas razões é que eu vou adicionar a playlist do dia-a-dia e também a minha playlist Late Night Drives. Pessoal, se vocês estão a curtir aí do conteúdo que eu estou para iniciar para vocês, considera subscrever, comentar, deixar aí esse gosto e quem sabe até partilhar com o vosso pessoal. It's your boy, White Negatives. Beijo na próxima. Be blessed. We out.